Com o tempo seco na maior parte das regiões produtoras, a colheita de soja no Brasil avança para a reta final. Segundo o levantamento da consultoria AG Rural, até o fim da semana passada, 71% das lavouras do país estavam colhidas. O clima mais seco vem ajudando os produtores a colocarem as colheitadeiras do campo e avançarem em 12% o processo em relação à semana anterior. No entanto, no Mato Grosso, apesar de já estar praticamente finalizada, a umidade acima do ideal dificulta a colheita dos últimos talhões. A boa notícia por lá é que a qualidade do grão não está sendo tão afetada como em semanas passadas. Segundo a projeção da consultoria, a produção da oleaginosa no país deve ser de 133 milhões de toneladas.